e beleza galerinha boa noite boa noite hoje é sexta-feira né se não tiver me enganado dia três ou quatro de novembro acho que é quatro de novembro hoje tá frio estamos aqui em Lausanne na Suíça no outono temperatura de 13 graus começando a esfriar agora novembro já começa logo entrar o inverno aí fazendo um teste aí com o Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S7 no modo manual para noturno aí a configuração manual para ver se ele fica uma melhora a imagem aí vamos ver se vai ficar chique bacanizada e não vai ficar desfocado ele capta mais a luz e é melhor que a GoPro Hero 5 para gravar de noite pelo que eu vi aí a qualidade fica melhor a GoPro não capta tanta luz assim não eu acho que para gravar noturno ele fica bem melhor ele tá com aqui ausência quase que total de luz ele com a luz do carro ele consegue fazer uma uma abertura bem maior e bem mais mais nítida né e às vezes ele dá umas desfocadas por causa que ele procura algum objeto mais próximo tem que colocar ele no manual essa configuração ela é manual viu ela não é a configuração automática dele se deixar ele no automático ele vai ficar escuro não vai ficar assim claro desse jeito não ele tem essa configuração para você deixar um pouco mais alaranjado e dá para você deixar ele com uma cor um pouco mais clara mais branca e várias configuração ali o telefone é muito bom aí eu não sei que ele tá sempre atualizando o software esse dia ele tava dando umas tremida nas imagens que eu andei gravando umas umas imagens aí não sei o que aconteceu ele tava dando uns tava com bug na imagem mas acho que agora ele atualizou o software ele corrigiu esse defeito pode ver que dá praticamente a ausência de de luz e ele tá bem bem nítido tá bem escuro que ele consegue captar bem a luz eu tô reparando que a luz aquela luz que marca ali a luz alta no carro que ficou azulzinho e não tá acendendo estranho isso de repente parou mas ele ganha bem bem mais é luz de que a a câmera go pro hero 5 que eu comprei também faz 15 dias aí eu tô fazendo os testes então acho que ele não ele ganha o celular ganha na gravação noturno fica muito mais inclusive já coloquei um vídeo aí fazendo a comparação dos dois e ele ele capta meia hora as imagens fica bem melhor na volta eu vou deixar ele com a configuração um pouco mais clara pra ver como é que ele fica mas conectado vim 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 Estão passando aqui por Romanelli Romanelli tem que fazer esse L Porque se fala em francês Romanel Se eu falar Romanel Eu estou falando errado Daí eu não estou falando em francês Estou falando em português A língua francesa Ela é Tem Como diz o brasileiro Meia frescaiada Mas tem que ser assim Eles pensam que a gente fala Que nem um ogro Então Fazer o que? É assim mesmo Já troquei os pneus do carro Tirei os pneus de verão Coloquei os pneus de inverno Que o friso dele É diferente Porque se você tiver Nevar E você se envolver Em um acidente Casar um acidente E você não tiver Com o pneu de neve O seguro não cobre As despesas Caso contrário Aí você vai ter Que se embolsar Além de te complicar Todo Vai te dar Bastante problema Isso Então é Tem que trocar O pneu de neve Praticamente Que é obrigatório Uma que você Fica A mercê De deslizar Fácil Fácil Na pista Com gelo E é praticamente Impossível Você Dirigir com um pneu De verão Na época de neve Se você se arriscar E se envolver No acidente Você Acaba se complicando Além do seguro Não cobrir O acidente Nossa A gente Tô com uma dor No estômago Vocês não fazem ideia Nossa Começou Eu não comi nada De estranho Cara Começou agora Umas três horas Atrás Tomei Bastante água Então Peguei Uma pontinha De picarbonato Vamos ver Isso vai dar Melhorada Mas Nossa Está queimando Demais Parece que tem Uma briga De cinco gatos Ali dentro Deu uma chuvinha Já Estão vendo Que está Meio úmido Isso aqui Quando neva Se você tiver Com pneu De verão Você não Sobe Só subida Assim Qualquer Lugazinha Você fica E além De correr O risco De Ver Aqueles espelhos De De gelo Que fica Na pista Você escorrega Inclusive Tem palacas Avisando Em alta Estrada Onde dá O tal Do ver Que é o O espelho de gelo E sujeito A deslizar Na pista Por causa Do gelo Principalmente Em cima De viaduto Pontes Porque ela Tem A estrutura Metálica Por baixo Por dentro Dos concretos E esse gelo Insiste Em ficar ali Ele não Vai para dentro Da terra Porque Tem Tem os ferros Então normalmente Você pinta E viaduto Se as coisas Dá muito Deslizamento Por causa Que A água Permanece Congelada E não É sugada Pela terra Está muito Ver Passando aqui Por dentro De florecinha Essa floresta Aqui é bem Movimentada Porque ela Encurta Bastante Caminho Para vários Lugares Então O pessoal Passa bastante Vindo Fazer caminhada Ontem tinha O pessoal Andando a cavalo Parece que tem um stand De tiro Aqui também Próximo E é bem legal Esses bosques Fala floresta Mas é um bosque É bem Todo caminhável Limpo É bem bacana Galerinha Beleza Um abraço Para vocês Bom final de semana Estou meio sem assunto Então estou só Moendo Que nem os outros Não tem muita coisa Para falar agora No momento Estou com a dor No estômago Aí fica tudo Meio que sem jeito Um abraço Galera Tudo bom Fui Bom final de semana Bom sábado Um abraço Ah quero mandar um abraço Para os meus amigos Lá de Da transportadora Iso Gama Meu amigo Lá o Bocão O QRA Esquimó Da GBN E o José Um abraço Para eles lá Tudo de bom E falei com eles Hoje Fizemos um vídeo Em conferência E eu Mandar um salvo Para eles lá Um abraço Então Tudo de bom Aí galera Pega firme Tá Como é que diz Bocão Tá ruim Mas tá bom Fazer o que Um abraço